Todos já corremos riscos de vida alguma vez, seja na rua ou até mesmo dentro de casa. Mas às vezes nos deparamos com histórias como a que iremos contar hoje, onde o maior perigo está mais próximo do que imagino. Antes de contarmos a história, deixa seu like, se inscreva em nosso canal e pressione o ícone do sininho para receber notificações sempre que saírem novos vídeos. Uma mulher que vive na Austrália revelou uma história digna de roteiro cinematográfico a uma emissora britânica. Noela Rucundo, mãe de oito filhos, teve sua morte encomendada pelo próprio marido enquanto visitava seu país natal, Burundi, na África Oriental. A gangue que a sequestrou para matá-la mudou de ideia e Noela decidiu surpreender o marido durante seu próprio velório e denunciar a tentativa de assassinato. A história aconteceu em fevereiro de 2015, quando Noela retornou para Burundi, para o enterro de sua madrasta, após anos morando em Millbourne, na Austrália. Após a cerimônia, a mulher estava em seu quarto de hotel, na cidade de Punjumbura, quando recebeu uma ligação do marido, pai de seus três filhos mais novos. Durante a conversa, ele sugeriu que ela saísse para tomar um ar. Fora do hotel, Noela foi sequestrada por um grupo de homens armados. Num cativeiro, amarrada a uma cadeira, eles começaram a perguntar coisas do tipo O que você fez para não merecer isso, senhora? Por que esse homem nos pediu para te matar? Confusa, a mulher respondeu que não entendia o que estava acontecendo e perguntou a que homem eles se referiam. Eles responderam que era o marido dela. Os assassinos então ligaram para o responsável por encomendar o crime e colocaram o celular no viva voz, para que Noela escutasse a conversa. Ao fim da ligação, a mulher escutou seu marido dizer Mate-a. Após isso, o líder da gangue decidiu poupá-la e disse a ela Nós não vamos te matar. Não matamos mulheres e crianças. Depois de dois dias no cativeiro, Noela foi libertada e antes de soltarem a mulher na beira de uma estrada entregaram a ela um cartão de memória contendo todas as conversas telefônicas que poderiam incriminar seu marido. Três dias depois, em 22 de fevereiro, Noela desembarcou em Millbourne. Seu marido avisou a todos da sua comunidade que sua mulher havia morrido em um acidente trágico e recebia parentes e amigos em sua casa para prestar condolências. Assim que os convidados deixaram o local, Noela decidiu surpreender seu marido. Surpresa! Ela gritou. Eu ainda estou viva. A mulher então ligou para a polícia e expôs todo o crime. Segundo ele, sua única motivação foi pensar que Noela o trocaria por outro homem. Em dezembro de 2015, seu marido foi sentenciado a nove anos de prisão. Que história, não? Essa com certeza daria um bom filme. Tchau, tchau.